Domingo de tarde Vamos pescar de canoa Eu levei meus apreparos Pra dar uma pescada boa Eu saí logo sereno Remando minha canoa Cada remada que eu dava Ai, ai, dava um balanço na proa Fui descendo um rio abaixo Remando minha canoa A canoa foi rasgando Foi deitando as taboas A garça vistei de longe Ai, ai, chega perto Ela voa A gente não viu, sou pescador de dia Falei que acertou o visão Que garrou o bicho Nós vem cá tirar o bichão, sou Sem boilhão, tio Luiz Que é cinco quilos, sou Olha o tamanho do mitelo Ah, está doido Sem boilhão, sou Que é pescador, rapaz O rio tava enchendo muito Fui encostando a canoa Eu entrei numa vazante Fui sair noutra lagoa Fui mexendo aquele louco Ai, ai, onde os pintava voa Pra pegar vestidos vão Da trabalho a gente soa Eu jogo o timbo na água Que a fecharia atordoa Jogo a rede e dou um grito Ai, ai, os dourados amutou Quem é que gosta de moda de viola aí? Ai, caipirada, gente Vocês sabem que a gente sentado Nesse banco assim De praça Com essa lua bonita ali em cima Eu e o Fabiano começamos a cantar assim Tocando viola e violão Cantando as moda raiz E hoje em dia Muito se fala em moda de viola Mas pouca gente sabe